Em Castle Town, 7 horas, está no ar a voz de Haruli. Olá a todos, está começando mais uma Voz de Haruli, seu resumo de notícias harulianas do site do zauta.com.br. Aqui é o Samir Frey, vocutueiro, e aqui comigo está Felipe Ferraz, o Shadow Link. Fala aí, galera. Bom, estamos de volta aqui, dessa vez para comentar uma notícia que surgiu de supetão na noite do dia 7 de novembro de 2023. A Nintendo divulgou nas suas notas de imprensa, nas suas contas oficiais, o aviso de que um filme em live action de The Legend of Zelda está sendo feito. E o aviso, segundo, vindo pelas palavras do próprio Shigeru Miyamoto, um estilo parecido com o que rolou no filme de Super Mario. Ele tomou a frente para comunicar sobre a vida desse filme, que está sendo coproduzido pelo Aviarad, que é um produtor de Hollywood muito famoso. É que ele tem até a sua própria produtora e tal, e que por muitos anos, até hoje, inclusive, ele ainda é um dos produtores dos filmes atuais do Homem-Aranha. Tanto desde a época do filme de Serenity. Tanto os bons quanto os bons. Sim, tudo associado ao Homem-Aranha, o nome dele está lá. Nos anos 90, ele era muito famoso também, porque muitas das licenças de super-heróis da Marvel ficavam sobre o teto dele. Até que, em 2006, ele abdicou esse papel na Marvel Studios, o que se encaminhou para ser a Marvel Studios como nós conhecemos hoje, com o Kevin Feige, etc. Mas, enfim, Aviarad continua produzindo altos filmes, inclusive, ele foi produtor da adaptação de filme do Uncharted, inclusive. Além disso, tivemos algumas informações que a Nota de Imprensa deu para a gente sobre essa produção que envolve, por exemplo, quem vai distribuir o filme vai ser a Sony Pictures. Já temos um nome de diretor, que é o diretor chamado Wes Ball, que ele ficou conhecido por ser o diretor da trilogia do filme do Maze Runner. E até ano que vem ele vai fazer o próximo filme do Planeta dos Macacos. Acho que o nome é Planeta dos Macacos, o Reino, ou o Reinado, uma coisa assim. E também, pelo menos segundo a Riot, também temos o nome do roteirista do filme, que é um cara chamado Derek Connolly. Entre os filmes que ele tem como, que ele roteirizou, tem o filme, uma adaptação de jogo que é Pokémon Detetive Pikachu, de Kong, Ilha da Caveira. E, numa nota um pouco mais, não digo preocupante, mas que chama a atenção, ele foi um dos roteiristas que mexeu no filme do Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. E a última informação que nós temos é que foi a informada que a Nintendo está bancando mais de 50% da produção. Então, a gente imagina que eles, supostamente, tem um controle criativo grande sobre esse filme e a considerar o papel que ela desempenhou no filme de animação do Super Mario, feito pela Universal e uma pequena correção, é produzido pela Universal e feito pela Illumination, que é o estúdio de animação feito do meu avalto favorito, Minhos, e que se tornou sendo um dos filmes de animação mais bem, de maior bilheteria. Acho que foi uma das maiores bilheterias desse ano, inclusive. E, então, imagino que o tema de controle criativo, eles devam manter um controle criativo similar para esse filme, apesar das pessoas envolvidas serem diferentes. E isso é tudo, que temos informação. A partir daqui, antes de a gente começar a especular sobre coisas, eu queria lhe perguntar, como você digeriu a informação que esse filme foi anunciado? É, eu fiquei surpreso e, assim, com um pouco de pé atrás. Eu não acho que um filme live action de Zelda seja algo muito fácil de fazer, não. Eu esperava que, se eles fossem fazer um filme de Zelda, fosse uma animação. Eu acho que combinaria melhor. Sim, sim. Isso, ainda mais considerando que a gente estava numa onda... Duas coisas. A gente estava numa onda... O sucesso inacreditável que o filme do Super Mario teve, de animação, de pensar, pô, a Nintendo achou agora a casa deles para fazer filmes que vão render muito dinheiro. Fora isso, antes mesmo do filme estrear, já tinha notícia de que um filme do Donkey Kong estava em produção. E o filme do Mario tem uma cena pós-crédito que dá a entender que pode continuar aquele filme. A verdade é que até agora, me conhecia se estiver errado, mas até agora eles nunca confirmaram ainda uma continuação para o filme do Mario em si. É só isso que a gente tem de notícia e o final tem um gancho para ter mais filme. Mas a pessoa até começou a perguntar para essa gente qual será o próximo filme que eles vão fazer, que eles vão fazer um filme de Zelda e etc. Até perguntar para eles e eles até negaram que não tem planos para nada disso. E aí a gente tem a surpresa que agora... Eu acho que foi justamente a minha surpresa de ser live action e que as pessoas envolvidas não tem nada a ver com a Universal, a Illumination, nada disso. É o Aviarad, a distribuição da Sony... É, e isso é uma grande surpresa também, né? Eles terem feito uma parceria justamente com a Sony. Tipo... É, o nome da Sony é uma coisa que a gente conhece de histórias passadas envolvendo não tanto a divisão da Sony Pictures per si, mas era a divisão que viria a desenvolver jogos de videogame, porque lá nos anos 90, quem nunca lembra, quem nunca vamos esquecer da história, meados da época do Super Nintendo em que a Nintendo está fechando uma parceria com a Sony para produzir o que seria chamado de o Nintendo Playstation, que era um console de leitores de discos, mas a parceria miou, teve divergências durante o processo e a parceria acabou, e acabou que a Sony seguiu desenvolver o seu próprio videogame, o que viria a ser o Playstation 1, e a Nintendo resolveu fechar a parceria com a Sony CDs com a Panasonic. Que também deu errado. Foi até, pessoal, eu lembro até um colega meu no Twitter fez a piada de que, quando o filme tiver 90% produzido, a Nintendo vai cancelar a parceria com a Sony e vai fechar com a Panasonic para terminar o filme. Sim, e vai sair no final o Faces of Evil, né? E o End of Gaggle. Sim, vai ser uma adaptação dos jogos do Philips CGI. Era até o ponto que eu queria trazer agora. Bom, certo, live action é uma coisa que a gente não estava esperando, mas já que é assim, então vamos fazer um exercício aqui, o que a gente poderia esperar de um filme live action de Zelda. Eu creio que a gente pode, não fechar exatamente, mas... Se eu posso pegar alguma base envolvendo a adaptação atual de coisas da Nintendo, era de, ah, eles podem se inspirar no que é a propriedade, mas não vai ser uma adaptação direta de nenhum jogo. Então, eu acho que é um pouco... Eu me sinto seguro em apostar que não vai ser uma, por exemplo, uma adaptação direta em um filme do que é a história do Ocarina, ou que é a história de Breath of the Wild, que seja, mas vai ser uma história original, que mesmo assim vai ter muitas referências e inspirações a grandes elementos da franquia ou até diretamente a jogos. Eu, pessoalmente, eu creio que vai ser muito natural ver referências e alusões a coisas do Ocarina, e especialmente mais agora do Breath of the Wild, que é seguro dizer que ele é também um jogo de referência da franquia hoje em dia. É, com certeza não vai ser uma adaptação mesmo, vai ser uma história original, mas, como você falou, o Breath of the Wild virou uma referência tão grande que eu acho que talvez o filme seja um pouco mais puxado para elementos dele. Assim, talvez tenha os campeões, alguma coisa assim... Tipo, não uma adaptação direta dos eventos do jogo, mas é uma parada que tenha mais referências a essa Harley nova necessariamente do que a Harley antiga, porque o filme do Mario foi mais puxado para a nostalgia mesmo, né? Foi mais puxada para os jogos mais antigos. Tipo, principalmente o primeiro Mario, talvez. Só que... Com algumas alusões pontuais do que era a cultura do Mario lá dos anos 90, e até, se você puxar, um pouquinho atrás do famigerado filme de 92 ou 93. O filme live-action do Super Mario, tem coisa nele, não é? É, deve ser de 93. Mas tem coisa nele se você olhar no frigir dos olhos, sabe? Sim, sim. Mas é porque Mario... Eu tenho essa impressão de que Mario era muito mais popular no começo e Zelda foi crescendo com o tempo. Então, eu não sei se eles vão querer fazer um negócio muito puxado para a nostalgia ou se eles vão tentar puxar algo mais para o novo, no caso de Zelda. É, eu creio que, em termos de ter... O que foi de empolgado do bravo dela de referência, como você puxou a questão de elementos principais, mas justamente a própria Hyrule, eu creio que seja uma das melhores visualizações de Hyrule em termos de panorama, de ambientação de fantasia medieval, acho que a Hyrule do Bravdewald barra Tears of the Kingdom é bem interessante de se ter visualmente no filme live-action. Enquanto, sei lá, eu podia puxar a coisa de Ocarina, porque eu tenho a minha ideia de Ocarina puxar muito a questão da mitologia da série. Muitos de elementos bem recorrentes do lore ou da mitologia da série ficam bem mais evidentes no Ocarina, no Ocarina of Time, que podiam ser trazidos para o filme também. Não sei, questões de falar de origem do Link, se é um pouco mais similar ao Ocarina, ou qual seja o ponto de parte que eles querem tratar desse filme. Zelda é uma franquia que, como ela não tem muitos lugares comuns, os maiores lugares comuns que a gente tem é o Cavaleiro Link, que juntamente com a Precisa Zelda luta contra os maus que afligem o reino de Hyrule, e esses maus geralmente são arquitetados pelo Ganon barra Ganador. Essa é a base que talvez a gente vai ver no filme, mas fora isso, cada jogo tem a sua premissa, tem a sua problemática, e o filme pode pegar de alguma coisa dele ou pegar de nenhum dele, só fazer uma história original em cima desses elementos. É por isso que é muito curioso o que a gente pode imaginar vindo dele. Outra coisa que a gente também fica pensando muito é a questão do tom do filme, que a gente não sabe ao certo se o filme vai pegar uma pegada mais infantil-juvenil para o filme, porque o que a gente tem de fantasia medieval hoje em dia é uma pegada muito, não sei se seca, mas o pé no chão, ou um pouco mais séria, como é, por exemplo, os filmes do Senhor dos Anéis, ou pegar um tom mais leve, ainda bem fantasioso, mais leve, como foi o recente filme do Dungeons & Dragons, Honra Entre Rebelde. Ao mesmo tempo que eu gostaria de ver um filme de Zelda num tom um pouco mais leve do que foi o Senhor dos Anéis, mas ao mesmo tempo, não é que eu não consiga ver, mas eu acho que eu ficaria um pouco... É um pouco estranho ter um tom tão... É um pouco mais cômico como o filme do D&D, que funciona ótimo no filme do D&D, eu adoro o filme do D&D, só por deixar registrado, mas não sei se aquele tom é o que a gente viria a ver no filme live-action de Zelda, não sei se tem outras referências de filme, de fantasia medieval para comentar. É, eu cheguei a pensar no Willow, que é um filme bem antigo, é um filme da LucasArts, que é um tom que eu esperaria de um filme de Zelda bem-sucedido, que é uma fantasia... Ela se leva a sério, ela não é tão pastelão quanto o Dungeons & Dragons, mas ela tem um tom, assim, mas quase quanto de fadas, por assim dizer. Não é um negócio sérião. Porque hoje em dia está na moda fantasia super séria, né? Desde Game of Thrones entrou aí uma onda de coisas de fantasia mais sérias ainda do que era o Senhor dos Anéis. Mas Zelda não combina nem um pouco com esse estilo. Tu lembra de uma época que conversavam-se que talvez a Netflix quisesse fazer algo de Zelda, uma adaptação de Zelda, a molde de Game of Thrones, tu lembra dessa notícia? Sim, eu lembro. E eu fui me perguntando até se não tinha um fundo de verdade aí e acabaram indo pra Sony, porque a forma como a notícia foi dada de que eles estão fazendo esse filme de Zelda deu a entender que, assim, eles não começaram agora, eles já estavam fazendo esse filme há algum tempo, agora eles só decidiram anunciar. Eu acho que o... não sei se foi no posto do Miyamoto que ele dá a entender isso. Tem alguma das notícias de eu entender de que o filme já está sendo negociado há algum tempo. Não é... não foi, tipo, fecharam o negócio agora. É, exato. E com certeza também não deve ser nem de... Ah, o filme do Mario fez sucesso, bora conversar aqui pra gente negociar um filme de Zelda. Não. Provavelmente a Nintendo está mexendo esses projetos antes mesmo do filme do Mario ter sido lançado. Vamos lembrar, por exemplo, que ela comprou há um tempo uma subsidiária que fazia animações, coisas de audiovisual, que ela rebatizou de Nintendo Pictures. Então, ela está realmente investida nessa área de adaptar... Não exatamente adaptar, mas de trazer suas propriedades intelectuais agora pra filmes. Então, fica... Porque a expectativa, inclusive, eu estava puxando aqui esse rumor que a Netflix estaria fazendo uma série sobre Zelda remete a 2015. Então, tipo, 2015 foi uns oito anos, é bastante tempo. Mas de lá pra cá, lembre-se sempre que tempos de produção de filme são coisas que levam anos. Tipo, se a gente está tendo essa notícia agora, desse filme, pode ter certeza que a gente não vai ter mais novidades desde daqui a um ou dois anos. Inclusive, Shadow, não sei se tu lembra, tu sabe quando foi que ocorreu o anúncio do filme do Super Mario? Que a gente teve aquele casting e tal? É... O casting eu não lembro quando foi, mas foi no Nintendo Direct, né? Aqueles... Aqueles que saíram anunciando no final os nomes dos atores. Mas eu acho que o filme, sim, estava anunciado um pouco antes do casting. Deixa eu ver se eu descubro essa informação. É, acho que foi um pouquinho antes. Não foi muita coisa, não. Eu acho que, assim, se tiver o Nintendo Direct esse ano ainda, eu esperaria, talvez, que eles mostrem alguma coisa. Mostrem, né? Não, é... Que eles falem alguma coisa. Não, eu achei uma... Eu achei uma informação interessante aqui. Você lembra que em 2014 rolou um ataque hacker à Sony Pictures que teve diversos vazamentos de troca de e-mails? Sim, sim. Tinha algum valimento sobre isso? Desde aquela época, não do filme Zé do em si, mas que, sim, o próprio Aviarad, a Amy Pascal, que é uma das chefes, basicamente também é outra produtora que está sempre associada a coisas de... de Homem-Aranha, eles estavam conversando sobre a possibilidade de ter os direitos de fazer um filme do Mario desde aquele 2014. Então, há muito, muito tempo a Sony Pictures já tem interesse de adaptar alguma IP da Nintendo antes daqueles que o Mario, mas... É bem possível que essa conversa aí que tenha levado ao... Tipo, a Mario a gente não quer fazer com vocês não, mas quem sabe Zelda. Enfim, eu descobri aqui a informação. Aí, nesse meio tempo, a gente teve aquela parceria da Nintendo com a Universal Parks para fazer aqueles parques temáticos com a Nintendo. Aí, nisso, o Miyamatsu se reuniu com o fundador da Illumination e daí foi que foi em novembro de 2017. Foi em novembro de 2017 que anunciaram que o filme do Mario estaria sendo feito. Aí você pega, em novembro de 2017, depois de algum tempo a gente teve anúncio de casting, etc. Acho que o casting foi em 2021, 2022. Foi... Ele estava anunciado para ser final de 2022, mas acabou adiado para abril desse ano, 2023. Então, você pega aí do anúncio uns... seis anos. Cinco, seis anos, é. Cinco, seis anos geralmente é um tempo médio de coisa de filme. Então, estamos em 2023, então não espere o filme de Zelda antes de, sei lá, 2027, 2028. É aí que a gente está trabalhando. Mas... É, então não esperem sentados. Esse filme só foi anunciado e a gente vai demorar pra caramba até essas coisas andarem porque filme não... Eles não devem estar nem perto de gravar ainda. Então, não vai ter que gravar. Vai muito menos fechar, por exemplo, atores pra fazer papéis principais. Inclusive, isso é um exercício mental que eu... Eu peço desculpa que a gente esteja nos ouvindo, mas eu ainda não tive a capacidade de fazer esse exercício mental de imaginar que ator ou atriz podia fazer o Link ou a Zelda porque... Por dois motivos. Um, a gente não sabe, por exemplo, qual vai ser o modelo de Link que eles vão usar. Vai ser o Link jovem vai ser um Link um pouco mais jovem e adulto? Eu não sei. É, eu acho difícil eles irem pra algo muito jovem. Muito jovem, assim, no padrão de Link, né, que é criança de 10 anos. Porque ator mirim é complicado de conseguir um bom ator. Tipo, é meio que sorte você vai ter atores que não são experientes, então talvez ele seja bom, talvez não. Eu acho que eles vão querer algo mais, tipo, jovem e adulto, talvez. Sim, sim. É uma aposta segura também daquela faixa de etária similar que a gente tem no link do Breath of the Wild ou até mesmo o link é do Toacalina ou do Toacalina nessa faixa mais ou menos. Mas eu, infelizmente, eu não consegui até agora imaginar atores. Até porque a gente tá falando de um pasmo de tempo de 5 anos, eu não sei. Que atores estão em voga hoje ou que ficaram em voga até perto do lançamento dele pra conversar sobre isso. eu trouxe que seja um até, eu digo, ultra famoso, mas alguém gabaritado. Seria bacana se eu pegasse alguém que seja, sabe, relativo, não tão novo assim, mas que não tem tantos trabalhos de tão destaque assim. Uhum. O que é curioso, porque, por exemplo, o filme do Mario, ele é cheio de estrelas, sabe? O Chris Pratt, o Jack Black, são atores já bem conceituados, mesmo assim, chamaram eles pra fazer os personagens dos filmes, né? É, mas o filme do Mario, eu acho que o que envolve muito isso também é o fator de ser um dublador, né? filme de animação tem muito disso, deles querem contratar um dublador famoso. Desde o desde o Aladdin com o Robin Williams, tem filme de animação, sempre tenta colocar uns atores famosos pra chamar atenção, mas um filme um filme live action eu acho que tem mais chance deles deles pensarem mais, tipo, não, a gente quer alguém que seja reconhecido como Link daqui pra frente, tipo, assim como, por exemplo, o pessoal de Harry Potter, os atores mirins, né, no caso, eles todos eram completamente desconhecidos, hoje em dia a gente praticamente conhece eles pelo papel do Harry Potter. Sim, pô, verdade. Mas, a gente tá só por aqui mesmo com o anúncio do filme em si, eu pessoalmente não tenho mais nenhum chute a dar, a minha preocupação também vem um pouquinho pelo nome do Aviarad aqui como Shadow.org, por exemplo, algumas das coisas que tornam, por exemplo, o filme do Homem-Aranha 3, que revenda recentemente, não é um filme tão ruim quanto eu lembrava, mas ele tem umas decisões complicadas e o Homem-Aranha 2 também tem decisões complicadas que as pessoas associam essas decisões ruins que esses filmes têm à figura do Aviarad que insistiu que certas coisas acontecessem de certa forma. No caso do Homem-Aranha 3 é confirmado, ele mesmo admitiu que foi ele que forçou o Venom a ter o Venom no filme que o Sam Raimi nem sabia quem era o Venom, então, tipo, nem tinha como ele fazer um bom trabalho adaptando o Venom se ele nem conhecia o personagem. É, sim, sim. Então, tinha essa preocupação, mas, assim, nos filmes atores que o Aviarad colocou à mão, eu não lembro de nenhuma polêmica grande, fora esses dois que a gente comentou. O Espetáculo Meirão 2 também sofre de ter muitos vilões em tela e ele virar e ter que fazer esse marabalismo em cima disso, mas era o motivo, o meu principal motivo de pé atrás é somente esse. Eu, por exemplo, não tenho pé atrás eu vou vendo o West Ball, porque o que eu lembro de Maze Runner que é a minha maior referência até o momento, nada que me incomodasse, tipo, eu lembro bem do primeiro filme, mas os outros, o segundo e terceiro eu não lembro quase nada, porque eu vi muito de forma passiva, não prestei tanta atenção neles, e o Derek Connolly, sabe que ele tem essa coisa do filme As Sessões de Kyokers, mas pega, por exemplo, o plot do Detective Pikachu e do Kong e são filmes bacanas, eu gostei. O problema é que assim, sobre o diretor, eu acho que assim, ele é um cara muito desconhecido, tipo, ah, ele fez, o trabalho mais famoso dele é o Maze Runner, só que assim, sei lá, é um filme que pouca gente viu, pouca gente conhece, eles podiam ter procurado talvez alguém mais famoso, mais gabaritado, e o escritor, o Derek, esqueci o nome dele? É, Derek Connolly. Ele tem essa variação enorme no currículo dele, como você falou, só que assim, ele não é o roteirista solo de nenhum desses filmes, eu fui ver na MDB, todos esses filmes ele tá nos créditos de roteiro, de fato, mas não é tipo, um trabalho só dele, e aí eu fico pensando, tipo, o melhor que ele fez, que ele participou, é razoável, é bom, o pior é muito ruim, então assim, ele, sei lá, eu não gostei muito desses nomes não. É, a questão, por exemplo, é, do diretor, pode ser surpreendida, mas eu pessoalmente até prefiro que não peguem um nome muito grande de diretor, pra ele, porque, eu penso que diretor muito grande, ele acaba tendo uma marca autoral muito grande, que quer implementar em cima do filme, é, que eu fico vendo, ah, parece que é um filme do Spielberg, do Spielberg, só que agora tá com uma maquiagem de Zelda em cima. É, quando eu digo um diretor grande, eu não digo nesse nível também, né, tipo, diretor extremamente famoso, mas um nome que já tem algum gabarito, tipo, alguns filmes, tipo, por exemplo, não um exemplo que eu gostaria, porque também é um cara que o estilo dele não tem nada a ver, mas o, quando chamaram o Villanueva pra fazer Dune, Duna, né, ele já tinha uns filmezinhos, uns filmezinhos do gabarito dele que era no estilo de Duna. Ah, sim. Então, tipo, a galera já sabia o que esperar. Nesse caso, eu achei meio, sei lá, estranho. É, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o filme do Mário, o diretor do filme do Mário, se as pessoas fossem pesquisar antes do filme sair, o que ele tinha como referência era a série e o filme, mais a série dos Jovens Titãs em Ação que ela é de humor muito escrachado, era um humor que beira a ser levemente ofensivo, no limiado que o público infantil permite, sabe, é cheio de piadas de cunho nojento, é um filme de piadas de cunho nojento, e eu fiquei pensando, como é que a Nintendo, como é que eu vou trabalhar com a Nintendo e o resultado final foi um filme que ele, em termos desse humor, ele anda muito seguro, sabe, ele nunca faz aquelas paradas nojentas de piada, é, eu imagino que a Nintendo tenha segurado muito a onda nisso também, tipo, você não vai conseguir fazer um humor escrachado, assim, num filme da Nintendo. Eu não sei se é um misto de ter a Nintendo com conteúdo criativo grande em cima do filme ou os próprios caras viram a Epic que estavam mexendo e as pessoas que estavam envolvendo o projeto e eles mesmo se sentiram um pouco aquados de dar o ritmo de piada para o filme. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, apesar de a gente ter muito filme que são filmes conceituadíssimos, mas que era o primeiro grande trabalho de certos diretores, sabe, então pode ser a vez desse Wes Ball levar ainda mais o nome dele, mas é como eu falei, ano que vem vai ter o novo filme do Planeta dos Macacos, que eu pretendo ver porque eu já assisti a trilogia recente, eu gostei, eu ia ver isso de qualquer forma, mas eu vou ver agora também para ter um pouquinho de noção como anda a direção dele para filmes em live action, para como vai ter um pouquinho de sentimento então esse aqui é o cara que vai tacar agora o filme de Zelda, é o que eu vou ver tendo isso em mente. Bom, mas foi isso que nós temos de comentário sobre o anúncio do filme do live action de Zelda, por favor, deixem aqui nos comentários nesse vídeo do YouTube o que você está esperando do filme de Zelda, se você também foi pego de surpresa, o que você espera de ver nesse filme, que personagens icônicos você espera ver, que até, sei lá, elementos galhófas da série você queira ver também, eu lembro de algumas pessoas comentando que queriam ver, por exemplo, galinhas na série, talvez não venha ver um ataque de galinhas especificamente, mas alguma referência visual quanto a isso ou algum elemento recorrente, frases recorrentes da série, é perigoso ir sozinho, leve isto, ou... Excuse me, Princess. Hoje eu ia gostar tanto que se colocasse um Excuse me, Princess, nem que seja um... Digamos que a Princesa Zelda esteja tendo uma audiência, com algum conselheiro, e aí o conselheiro solta essa bravata, excuse me, Princess, putz, ia ser muito bom. Eu gostaria de, essa, pessoalmente, tem muita esperança para o filme, que eu gostaria muito, me traga um tom que remeta a algum Zelda bem icônico, me remeta a esse tom de medieval que eu vejo em Ocarina, esse tom medieval bem high fantasy, sabe? Eu gostaria muito de ver isso sendo impresso em Zelda, porque Zelda também bebe de muita inspiração, bebe de inspiração de várias produções de sua época, até de Senhor dos Anéis, ele tem inspiração, e eu gostaria de ver isso agora fechando um ciclo com o filme também trazendo isso à tona, ver raças típicas de Hariri como vão ficar no filme, eu imagino que alguns deles queiram utilizar, por exemplo, feitos pessoais de computação gráfica, mas adoraria também se eles usassem um bom e velho, sabe animatrônico? O filme do D&D usa um pouquinho de animatrônico e ficou muito bom, mas se puderem trazer também isso para o filme do Zelda, eu aceitaria de bom grado também o que animatrônico com filme de fantasia cai muito bem, eu acho que cairia bem com o Zelda também, traga um pouco de temas clássicos da série com releituras, seria, não estou dizendo que a impressão não seja toda só adaptações como foi do filme do Mario, que é muita música clássica de Mario jogada dentro do filme, mas alguns temas recorrentes se puderem trazer eu agradeceria também, mas eu quero que seja isso, diga aí o que vocês estão esperando do filme, que atores cubram essa nossa ausência, digo que atores você gostaria que interpretasse Link, a Zelda, até mesmo o Gandalf, caso venha a surgir o Gandalf, ou outros personagens, Tygo, Beedle, Impar, fique à vontade e comentem aqui, uma outra coisa que eu sugiro para vocês conferirem, por favor, eu vou deixar linkado aqui na descrição, o nosso Papo de Mikibá número 26, que justamente a gente conversou sobre a possibilidade de ver Zelda em outras mídias, como por exemplo o filme, que foi mais ou menos naquela época da alta, do retorno do rumor da série da Netflix, a gente aproveitou e conversou sobre a possibilidade de um filme de Zelda, ouça esse papo que continua excelente, mas o que vamos ficar por aqui, fiquem ligados por mais novidades que vamos trazer muito em breve e até a próxima pessoal. Falou galera, até a próxima.